Esse caminho aqui eu já peguei milhares de vezes na minha vida. Toda vez que eu passo aqui, passa um filme na minha cabeça. Vai vindo tudo, os primeiros picos, as primeiras ondas gigantes, os prêmios, os destinos, as amizades, tudo. Eu fiquei em pé na prancha a primeira vez com 5 anos de idade. Meu pai me botou pra surfar e eu fui picado pelo mosquitinho do surf. Eu acho que o fato de eu não ter sido criado em nenhuma praia me faz ser um cara de todos os lugares. Eu comecei surfando no canto do recreio, depois fui pra prainha, depois fui pra São Conrado. E São Conrado quando tá bom é o paraíso das ondas. Você vê todo mundo chegar cedinho, já começa a tirar as pranches do carro. É uma forma diferente de ver essa idade acordar. Eu aproveito esse momento pra me conectar, sabe qual é? Porque é daqui que eu vou tirar minha energia, que vai inspirar o meu dia todo. Quando surfo, meu dia fica melhor, diferente. Então, bora surfar? Cara, o Rio de Janeiro tem muita onda boa. E a procura da onda perfeita é eterna. Porque tu acha uma onda, daqui a pouco tu descobre outra, você vai atrás de outra. Na verdade, o surfista tem que se jogar, mano. Qual é, Scooby? Qual é, Scooby? Qual é, Scooby? Beleza, irmão? Dostou as pranchas, trouxe pra tu fazer um test drive. Scooby é um cara que, pô, se joga nas maiores ondas e ele não tem medo mesmo. É um cara que vai com tudo pra vida. Ah, eu adoro reviver os caminhos da minha vida. Você sai, muda e volta diferente. Mas o fascinante do mar é que ele continua o mesmo. Pegar o carro, passar no mesmo lugar que eu passei com 15, 18, 20 anos. Quanta coisa já não aconteceu? Quantas ondas já peguei? Pessoas que conheci mudaram a minha vida. Quantas estradas eu tive que atravessar? Depois de pegar tantos caminhos na vida, não dá pra não sair diferente, transformado. O melhor pico é o próximo. Fique ligado nas redes da Localiza, que vem mais novidades por aí. Bom, mandar um recado pra galera que tá vendo esse vídeo. Pras pessoas que, de alguma forma, tem um carinho ou torcem por mim. A vida é errada, vamos curtir. Eu sei que cada um tem sua correria, seus estresses, seus problemas. Mas... Tem a metade do copo. Vamos tentar olhar sempre com ela cheia. E vamos dar valor às coisas que a gente tem. As coisas simples da vida, principalmente a saúde e a paz. Tamo junto.